Nada é impossível ao que crer Você que anda desanimado, você que perdeu o rumo, escute O meu Deus é o Deus do impossível E a vé gireu grande é o xadar Que abriu o mar vermelho Que abriu o mar vermelho Que o seu povo fez passar Que da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma dos feridos Restaura a alma dos feridos E dilata E dilata a luz Os corações Os corações Com a alma que dá vista E dá vista aos céus E aos mundos faz mal Faz a tempestade Faz a tempestade Se acalmar Se acalmar Um corpo sobre o mar Um corpo sobre o mar O65 E aos mundos fez falar Paralíticos de cor O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje, sempre há de ser É o mesmo hoje, sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível E fará o impossível Olhe pro lado, por você, diga Por você Fará o impossível E fará o impossível E fará o impossível E fará o impossível E fará o impossível